Noite glocada na pita, museu de pente a lombar Piranha rende pra nó, porque nóis tá sempre traje Cabelinho disfarçado e nóis fumando um base Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberar Toma, 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 só botada consertada O ciclope aplica, tona, você tá dançando Toma, 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 só botada consertada Menor do cor e aplicando na busceta da Sacha Toma, toma, só botada consertada Menor do cor e aplicando na busceta da Sacha Toma, toma, só botada consertada Menor do cor e aplicando na busceta da Sacha Toma, toma, só botada consertada Menor do cor e aplicando na busceta da Sacha Quem tem boca vai arrumar E quem tem peito, peito DJ eu ver porra Tô de roupada na pica, você te pede a rodar Pioramente pra nó, porque nó tá sem pitadinho Com a pelinha disfarçada, nó fumando o base É fuder, vamo fuder, que lá na fazenda Ficou tomado, mano, só botada com a cacada O ciclope e a pica, tona, você tá dançando Tô tomado, só botada com a cacada O menor do can e a pica, tona, você tá dançando Tô tomando mão, só batata consertando Menor do corre e aplicando na lucida da Sacha